O Borte comentou aqui, o que vocês levam em consideração é que todas as moedas são empresas disfarçadas e centralizadas. Se for para investir nessas altcoins, melhor investir no Nasdaq, que tem empresa de primeira linha com publicação de balanço e compliance. E, cara, de certa forma, eu concordo e discordo, porque eu acho que é um mercado que está sendo construído, a gente está construindo como se fosse uma rua e depois vai pavimentar, justamente por ser algo incipiente. Então, a regulação e o compliance e as camadas de governança que a gente tem em mercados centralizados e regulados não vão vir na mesma velocidade que a gente tem nos mercados centralizados e não vão vir na mesma proporção que a gente tem. Eu acho que ao longo do tempo a gente vai conseguir resolver esses dilemas justamente com as foundations, com as pessoas que estão por trás dos projetos. Eu acho que uma das crises de confiança muito grande foi o projeto Terra Luna, que a gente teve realmente o cara que está por trás e hoje em dia, obviamente, ele vai enfrentar processo, vai enfrentar problemas, eu acredito, mas ainda não é muito claro quais são os tipos de problemas que ele vai enfrentar lá na frente. Só que eu acho que é um caminho que a gente realmente vai acabar percorrendo ao longo do tempo. E é muito difícil a gente falar disso para redes descentralizadas, porque o objetivo delas é que não tenha ninguém centralizando por trás, apesar de hoje em dia, geralmente, você ter uma ponta centralizadora. Então, até um senso um pouco contraditório. Mas eu não acho que o fato de existir um agente central por trás mitigue o projeto em si, a qualidade do projeto e a funcionalidade que ele pode vir a ter, que é justamente as pessoas terem acesso aos próprios dados, ter uma validação ali dentro que é descentralizada e que não depende essencialmente de uma pessoa. E a gente precisa verificar quem está por trás disso e o quão descentralizado realmente é. Você vai ter escalas de centralização ou descentralização, você vai ter alguns projetos que tem realmente uma empresa por trás específica e que é mais centralizada e outros que são realmente bastante descentralizados, como é o caso, por exemplo, do Ethereum e do Bitcoin, que são projetos dentro de cripto bastante descentralizados e você vai gradativamente aumentando esse escopo para outras criptos, que eu acho que é um estudo que é necessário fazer. Pô, o quanto centralizado é o projeto que eu estou entrando? O quanto isso difere de uma empresa de mercado tradicional que eu entraria ou não? De uma funcionalidade de Web2 que eu poderia investir ou não? Eu acho que isso é uma coisa que a gente tem que ponderar, realmente, o quanto centralizado que é. Mas eu acho que, na média, é mais descentralizado do que se a gente comparar com coisas de mercado tradicional, de Web2. Isso eu acho que é uma comparação um pouco injusta. E também tem a simetria, né? Porque a gente está no mercado inicial. Pô, porque eu investiria ali e não em uma empresa de tecnologia tradicional. É a simetria. Você está pegando um mercado que está nascendo. Como eu falei, você está pegando uma estrada que vai ser pavimentada no futuro. Então a simetria de preço também é muito maior. Porque no futuro eu posso ganhar muito mais com isso, apesar de estar assumindo um risco muito maior. O risco das criptos vem justamente disso, do futuro incerto, né? E, de novo, esse papo traz o que a gente falou com o Ninja. Até que ponto... O que é descentralização, né? Até que ponto? Existe algo realmente 100% descentralizado? Eu acredito que ainda não em cripto. Por mais que Ethereum venha a ser ou, sei lá, qualquer outra moeda que botem aqui para a discussão, eu não acho que tenha alguma que seja 100% descentralizada. Mesmo Bitcoin, de novo, a gente já bateu nessa tecla aí dos clients que é um ponto de centralização talvez não da moeda, mas, enfim, do software que, no final dos contos, remete à moeda. E... Opa, peraí. É como o minerador se liga efetivamente para fazer a funcionalidade da blockchain fazer a mineração. Então, se você tem um client muito... que os mineradores são muito dependentes, você está dependendo de algo centralizador no meio do caminho. Se toda a blockchain do Bitcoin está vindo, sei lá, 90% do mesmo client, então, teoricamente, você tem uma centralização em cima disso. O risco da cripto vem disso. Então, tipo, ah, se for para investir em cripto ou nessas altcoins não faz sentido, prefiro investir em Nasdaqs. Não está errado e também não está certo. São apostas diferentes que você está fazendo. Eu concordo. Você assume um potencial de retorno maior assumindo um risco também maior. Sim. Eu acho que o difícil é escolher qual cavalo você vai aportar e seguir dentro desse ambiente que está em total crescimento. Eu queria ter... Eu queria ter... Eu queria ter... Eu vou ter... ... Eu queria ter... Obrigado.